Explodiu uma fenda no céu Quando todos olharam o rosto brilhante Atingiram o mapa do Fortnite Ele é a skin do atemporal mundo novo Ele tira a máscara com estralo de dedo E vê que o nome é invisível E dá um pulo no tempo para a temporada Temporada nova e de repente foi visto Arthur querendo eliminar todos os psicopatas do jogo Quando Arthur observa que estava sendo observado E vê o índice voando Quando começa a duelo Invisão joga uma gentilidade Na direção do Arthur Arthur joga o caminho de guerra Descobrar, afundir os poderes Surge um buraco nele que levantava espaço Com o tempo lá pra você ver Você é tudo boa Invisível quando você vai Para baixo Se você é um buraco nele que levantava espaço Chamada por mim Está lutou feliz Com o nosso mundo distorcido Se você é um buraco nele que levantava espaço E sai da nave e frisa Vem e voa em direção do Invisério Arthur Quando ele aproxima ele começa a jogar Com o nosso site Se você é um buraco nele que levantava espaço E vai um buraco nele que era Fui só isso Ele zaca de 아ira Sem buraco nele que levantava espaço Mas são vocês Você é um buraco nele queFrom E sai da nave e frisa E o vídeo Mais vela é Tchau, tchau.